O novo regulamento de fiscalização mudou um pouco a sistemática e eu trouxe aqui uma apresentação rápida de como passa a ser essa sistemática nova de planejamento da fiscalização e o que eu estou trazendo como proposta já nesse novo modelo de diretriz de fiscalização. E aí não seria só a minha proposta não estabelecermos só para 2013, mas sim para o bienio 2013-2014. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Pode passar, por favor. Então, pela nova regulamento de fiscalização, o planejamento de fiscalização, os atos que constituem a atividade de planejamento da fiscalização, eles passam a ser formados pelas diretrizes de fiscalização de competência do Conselho Diretor, o plano anual de fiscalização, que é elaborado em conjunto pelas superintendências, tanto as finalísticas quanto a superintendente de fiscalização, e o plano operacional de fiscalização, que é um plano que é elaborado somente pela superintendente de fiscalização, que traz, então, a operacionalização do plano anual e das diretrizes. Pode passar, por favor. Nessa nova sistemática, as diretrizes mudaram um pouco. As diretrizes de fiscalização anteriores, elas traziam simplesmente as horas de fiscalização para cada tipo de serviço, para cada superintendência, já que tinha uma classificação por serviços também, e não entrava muito em temas específicos, nas prioridades efetivas do Conselho, ele trabalhava com a distribuição de horas. Nessa nova sistemática, a gente não trabalha mais com horas, isso vai ficar para atividade posterior de planejamento do plano anual, e passa a trabalhar, então, com grandes temas e com diretrizes de como fazer, de como operacionalizar isso, de que forma, por exemplo, por fiscalizações sistêmicas e outras questões que eu vou passar mais à frente. Então, as diretrizes passam a ter um caráter muito mais estratégico, um caráter de mensagem, tanto interno quanto externo, para a sociedade, e para a própria, obviamente, para a própria agência, de quais são as prioridades que o Conselho de Diretura entende cabíveis para a fiscalização do período em questão. Isso leva em consideração, tanto as diretrizes estratégicas da política de telecomunicações, as decisões, obviamente, do Conselho de Diretor, registros das centrais de atendimento da Anatel e dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pode passar, por favor. As demandas da agência que temos, do Executivo, Legislativo, Judiciário e do MP, as recomendações de órgãos de controle interno e externo e as características regionais. É importante destacar que a superintendência de fiscalização, ela ouviu todos esses órgãos, mandou ofício, teve contribuição efetiva de órgãos de controle externo, da Secretaria Nacional do Consumidor, e de outros órgãos interessados, do Ministério Público, quiseram participar, contribuindo com a elaboração dessas diretrizes, obviamente, também com a participação das superintendências finalísticas da Anatel. Pode passar, por favor. O parágrafo, o artigo 21, parágrafo único do Regulamento de Fiscalização, ele prevê que as diretrizes, elas podem ser plurianuais, então, pode ser que o Conselho queira não fazer uma diretriz para um ano só, mas já colocar mais de um ano dentro do objeto dessas diretrizes. Eu, particularmente, não foi essa a proposta da superintendência, mas eu achei interessante que nessa fase de transição, até para dar tempo que a superintendência operacionalize os outros planos, e tanto o plano anual quanto o operacional de fiscalização, já trabalhando na nova concepção do novo regulamento, que a gente pudesse trabalhar, então, não só com 2013, até pelo adiantado já do tempo que estamos aprovando essas diretrizes, muito pelo regulamento de fiscalização, que foi aprovado no segundo semestre do ano passado, então, teve um trabalho de readequação da superintendência, e de reentendimento desse processo, inclusive da superintendência, da própria relatoria, para que a gente conseguisse conceber, então, esse novo modelo, e para que isso possa ser implementado de uma forma efetivamente eficaz, eu estou propondo que nós estendamos a vigência dessas diretrizes até 2014. Pode passar. Então, comentário, essas diretrizes, elas vão valer, então, para 2013, 2014, e podem ser alteradas, obviamente, por proposta da superintendência de fiscalização, e, obviamente, tem que ser aprovado pelo Conselho Diretor, mas, sim, podem ser alteradas, e, obviamente, que as diretrizes de fiscalização, elas não resumem toda a atividade de fiscalização da Anatel, elas só trazem os temas que devem ser priorizados pela fiscalização, e, obviamente, ter um tratamento mais sistêmico, e demandando mais tempo de análise, de inteligência, de preparação, e depois na execução. Então, elas podem ser divididas em duas partes. Uma, com os temas que seriam os temas prioritários da agenda, regulatória e da parafiscalização, é importante, são aqueles temas que fazem mais sentido a priorização da atividade de fiscalização, não quer dizer que sejam os temas mais importantes da agência, mas são aqueles temas que a fiscalização deve trabalhar com mais tempo e com mais capacidade de recursos, inclusive. Pode passar. Então, o primeiro tema que eu trago, tema óbvio, de qualidade de redes do SMP, que foi objeto, inclusive, de uma cautelar da agência de suspensão de vendas, isso exige, exigiu, e vai exigir durante toda a vigência desses planos de melhoria, um trabalho grande de monitoramento, de fiscalização permanente da agência, então, as qualidades de redes do SMP, o atendimento ao usuário é quem entra em todos os serviços de call center das empresas, isso é um tema mais transversal, que ultrapassa, é um problema que a gente vê em todos os serviços de telecomunicações, é um problema comum, e que deve também merecer uma fiscalização mais centralizada, sistemática, sobre a estrutura de atendimento das empresas, principalmente voltado para os call centers, para o atendimento telefônico, que hoje é o principal reclamação, o principal também meio de atendimento dos usuários, principalmente no tratamento de clientes, já, e não de vendas, mas, obviamente, que também vai ser, durante o planejamento de fiscalização, vão ser considerados os outros canais. Um dos temas que são objeto de maior número de reclamações de usuários do serviço de telecomunicações, dos consumidores, que é o faturamento, o sistema de faturamento, e os requisitos e serviços de cobrança das empresas de telecomunicações, então, isso também deve merecer uma análise mais cuidadosa da fiscalização, e também um tipo de auditoria, de análise dessa estrutura de faturamento de cobrança de serviços de telecomunicações pelas prestadoras. Pode passar, por favor. Mais três temas, que são os bens reversíveis, que a gente tem esse ano uma entrega do novo sistema de monitoramento de uma das maiores concessionárias da Oi, sobre os bens reversíveis, que vai demandar uma série de avaliação da fiscalização, tanto sobre a parte do sistema de controle das empresas, quanto, eventualmente, também uma fiscalização in loco. Telefones de uso público, e aqui eu trago como até um exemplo de regionalização das diretrizes de uso público nas regiões norte e nordeste, se nós vermos hoje onde estão os principais problemas desse que já avançou muito depois das últimas atitudes da Anatel em relação aos tupes, aos orelhões, mas o foco de reclamação principal está nas regiões norte e nordeste, e também a maior importância desse mecanismo, desse instrumento de telecomunicação, também está nessas localidades em que, muitas vezes, é o único meio de comunicação das pessoas, é o TUP, é o telefone de uso público, então, obviamente, é muito mais importante nas regiões norte e nordeste do que na região sul e sudeste, então, por isso que eu estou propondo que seja feita uma regionalização desse tema. E, por último, os grandes eventos internacionais que vão demandar um planejamento elaborado, um grau de gasto de recursos alto também, os grandes eventos internacionais, os grandes eventos esportivos, temos a Copa das Confederações esse ano, ano que vem a Copa do Mundo, e que vai, inclusive, já está sendo objeto de um nível de planejamento grande da fiscalização, já na aquisição de equipamentos, com planejamento para esses grandes eventos, e depois da implementação, efetivamente, da fiscalização, da radiofrequência, principalmente, na organização da radiofrequência, vai necessitar também de uma atividade de planejamento importante. Além desses temas, que seriam os temas prioritários para a atividade de fiscalização, a gente traz, então, algumas indicações para a superintendência de fiscalização de como fazer isso. Então, pode passar, por favor. Passa. O principal é realização de fiscalizações sistêmicas e realizadas de forma centralizada por grupo econômico. Então, muitas das, isso, muitas dos problemas que nós temos, elas são derivadas de problemas operacionais que decorrem de uma estrutura centralizada de comando e que não faz muito sentido que sejam feitas várias fiscalizações sem coordenação para esse mesmo tema que, por todo o território nacional, essas empresas, muitas vezes, atuam em todo o Brasil e até por economia e ganho de eficiência na atividade de fiscalização, essas fiscalizações devem ser realizadas, então, de forma centralizada por grupo econômico, de uma forma sistêmica que consiga trazer para a agência, para a atividade de acompanhamento e controle, dados eficazes para a consecução da atividade de acompanhamento e controle da agência com a finalidade de melhoria do serviço para o consumidor final. Então, nesse mesmo sentido, a gente traz uma outra diretriz que é o tratamento abrangente às demandas pontuais também com a lógica de ganho de eficiência na fiscalização, quando verificadas as deficiências em processos operacionais da fiscalizada. Então, se há uma demanda pontual e naquele momento já dá para avaliar que isso provavelmente é algo que é muito mais abrangente do que aquele caso isolado, esse caso deve ser tratado de uma forma mais abrangente, então envolvendo outras áreas da fiscalização para que isso seja feito de uma forma mais eficaz. E outras duas, fiscalização imediata de fontes de interferência com risco à vida e priorização na fiscalização de serviços de interesse coletivo, um interesse restrito ficando com a fiscalização sob demanda também na linha de ganho de eficiência e da melhor distribuição dos recursos para fiscalização. Então, é essa apresentação, conselheiros, então, resumindo, esse é o primeiro, as primeiras diretrizes pós o novo regulamento de fiscalização e eu considero que esse novo formato traz uma visibilidade para a sociedade maior das prioridades da agência e também internamente fica mais fácil para as superintendências e para a superintendência de fiscalização entender o que o conselho diretor efetivamente em última instância, obviamente com propostas da superintendência, mas como o conselho diretor avalia as prioridades para a atividade de fiscalização e atividade sancionatória da agência. Fico aberto aí aos questionamentos. Ok, em debate. Então vamos para a votação, doutor Marconi. Parabenizando o conselheiro Zerboni pela condução desse trabalho e voto com o relator. doutor Jarbas. Também queria parabenizar o conselheiro Zerboni pelo trabalho e aproveitar queria fazer um destaque nas diretrizes que aqui ele trouxe que eu achei muito importante como diretriz que é a fiscalização sistêmica realizadas de forma centralizada e por grupo econômico. Além das outras que ele foi colocado e principalmente a última que é prioridade na fiscalização do serviço de interesse coletivo. Interesse restrito apenas som de demanda. Acho que isso aqui é fundamental para que a gente foque realmente onde nós queremos que a nossa fiscalização atua de forma bastante eficiente mas também com eficácia. Acompanhe a proposta do relator. Doutor Marcelo. Eu faço cor aos demais também parabenizando o trabalho do gabinete do conselheiro e acompanhando na integralidade a posição do relator. Ok, eu também acompanho o conselho Zerboni e também parabenizo pelo trabalho e principalmente porque reforça uma questão que é o planejamento da área de fiscalização e principalmente quando fala em questões sistêmicas e para o grupo econômico. Acho que uma das coisas mais importantes nesse processo é a fiscalização em termos macro muito mais do que as questões individuais. 2.8 Aprova a proposta de diretriz de fiscalização para o BN 2003-2014 e determina demais providências nos termos da análise do relator.